Olá, esta aula é para os alunos do sexto e do sétimo ano do ensino fundamental. Nós vamos continuar fazendo a atividade diagnóstica que visa tirar algumas dificuldades que vocês tenham nas operações básicas matemáticas. Então, aula passada nós paramos no exercício número 6, agora nós vamos continuar do exercício número 7, esta é a aula 2, que aí a gente encerra esta lista. Então vamos lá, esta aqui também é uma questão um pouquinho difícil, provavelmente vocês vão ter que reler algumas vezes para poder compreender. O preço do gás natural para o consumidor residencial na cidade do Rio de Janeiro é calculado a partir da seguinte tabela. Então, nesta tabela a gente tem uma faixa de variação de valores e a unidade usada aí é metros cúbicos para medir o consumo do gás. Então a gente percebe que de 0 a 7 é R$3,50, de 7 a 23 é R$4,55, de 23 a 83 é R$5,50 e a última faixa de valores acima de 83 metros cúbicos é R$6,20. Então a gente percebe que quanto maior o consumo, mais caro vai se tornando o metro cúbico de gás, certo? Bom, continuando assim, por exemplo, se o consumo de uma casa for de 25 metros cúbicos, você pagará. Então perceba que na tabela a gente vai ter que ir vendo qual faixa de valor que vai se encaixando. Então está o R$3,50, que é o primeiro valor, o R$4,55, que é o segundo valor e o R$5,50, que é o terceiro valor. Por que ele parou aí? Se você somar os números que estão multiplicando, o 7, o 16 e o 2, se você somar esses valores vai dar igual a 25 metros cúbicos. Então nós vamos ter que ver na tabela para quais faixas o valor vai se encaixando e a gente vai colocando os valores lá, tá? Bom, mas a gente vai fazer com mais detalhes, tá? O cálculo aí, se for 25 metros cúbicos, vai dar R$108,30. Só que aí ele vai pedir para outro valor, uma família cujo consumo foi de 90 metros cúbicos, pagou por sua conta de gás, tá lá as alternativas. Então é bem maior do que o preço que ele calculou, porque o consumo é maior também. Bom, coloquei novamente a tabela e aí nós vamos ver até chegar ao 90, que ele falou, quais faixas de valores que a gente vai encaixar. Então primeiro, de 0 a 7, de 0 até 7 são 7 metros cúbicos, certo? De 7 a 16, se você fazer 23 menos 7, vai dar 16. Então são 16 metros cúbicos a R$4,50. Somando os dois aí, vai dar 23. Então nós temos que chegar até o 90. De 23 a 83, então se a gente fazer 83 menos 23 dá 60. Então são mais 60, está faltando aí uma parte para a gente chegar. A gente está no 83 até agora, certo? Então tem que chegar até o 90. Então vai ter que usar a última faixa de valores. E de 83 para 90 são 7 metros cúbicos. Então perceba que a gente vai ter que fazer o cálculo separado, porque os valores vão variando de acordo com o consumo. Quanto maior o consumo, mais caro o metro cúbico vai se tornando. Agora para fazer o cálculo é só multiplicar os valores. Então a primeira faixa são 7 metros cúbicos, 3,50 vezes 7. A segunda faixa de valor são 16 metros cúbicos a R$4,55. Então são R$4,55 vezes 16. Eu coloquei os retângulos aí para vocês irem vendo os valores. O segundo já foi o terceiro. A terceira faixa de valor, R$5,50, são 60 metros cúbicos. Fazendo a multiplicação vai dar um outro valor aqui. E a última faixa de valor, o R$6,20, são 7 metros cúbicos. Vai dar também o valor. Então vai efetuar todas as multiplicações. Toma cuidado com as vírgulas. Eu aconselho fazer toda a multiplicação e depois você conta duas casas para colocar a vírgula. Fica mais fácil fazer assim para não se enrolar na hora de fazer o cálculo. Fez todos os cálculos, todas as multiplicações. No final você vai somar todos os valores. Lembrando que aí tem que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Para não correr o risco de colocar o cálculo errado. Certo? Feito a soma. Fazendo todos os procedimentos de forma correta. Vai chegar em uma das alternativas que estão lá no exercício. Bom, agora só um exercício um pouquinho mais tranquilo de fazer. Exercício 8. Um auditório possui 25 filas com 25 assentos em cada fila. E mais uma fila com 20 assentos. Já foram vendidos 420 ingressos para um espetáculo nesse auditório. Com base nisso, responda. Aí tem o item 1. Que aí são mais exercícios envolvendo esse exercício 8. Quantos ingressos ainda estão à venda? Então, para a gente saber quantos ingressos estão à venda, a gente precisa saber quantos assentos e quantos ingressos, obviamente. As cadeiras são 11 assentos. E isso, obviamente, é igual ao número de ingressos. Então, primeiro, nós vamos fazer 25 vezes 23. Por quê? São 25 assentos por fila. 23 filas tem que multiplicar para dar o número de cadeiras. Achou esse valor? Você vai somar mais 20 cadeiras. Porque tem uma fila que possui 20 assentos. Não entra naquela fila que tem 25. Certo? Achou o total aqui de cadeiras. Esse total de cadeiras, a gente vai pensar naquele valor ali. Já foram vendidos 420. Ou seja, nós vamos pegar o número de cadeiras e subtrair 420 que foram vendidos, tem menos ingressos. E aí você vai chegar em uma das alternativas aí. Certo? Bom, continuando, o item 2 tem a ver com a mesma situação desse auditório. Em uma fila de 25 assentos foram arrecadados R$ 1.250. Nessas condições, quanto custa cada ingresso? Então, se 25 assentos é igual a R$ 1.250, como que a gente chega no preço de um ingresso? Basta fazer uma divisão. Uma divisão simples, você consegue fazer. Aí, para a gente dividir o número, esse número tem que ser ou maior ou igual ao valor que a gente está dividindo. Então, se a gente pegar 1, 1 é menor que 25. Não dá para dividir. Aí, a gente pode agrupar, fazer o agrupamento com esses números para que ele se torne maior. Para a gente pegar o 12, 12 também não é maior que 25. Então, nós vamos pegar o 125. A gente vai ter que fazer esse agrupamento. 125 é maior do que o 25. E aí, a gente vai pensar 25 vezes quanto que dá 125 ou chega próximo. Eu aconselho vocês pegarem os valores da alternativa. Então, a gente tem, por exemplo, a alternativa A, que é 48, começa com 4. Então, você faz 25 vezes 4. Se der 125, está correto. Ou próximo. A alternativa B é 50. Então, começa com 5. Então, você faz 5 vezes 25. Se der 125 ou chegar próximo, é a alternativa. E o 2 da alternativa C. Você pode pegar 25 vezes 2, ver se chega próximo de 125. E assim com 6. 25 vezes 6, ver se chega próximo aí. O primeiro número, o primeiro dígito que você achar, já vai ser a alternativa correta. Porque todas são diferentes os primeiros dígitos aí. Então, efetua a divisão. 25 vezes quanto que dá 125. E o último item do exercício 8. Tem a ver com o número de ingressos vendidos no total. Então, todos os ingressos serão vendidos. Qual que será a renda? Eu vou colocar os valores, que é essa altura que eu creio que você já vai conseguir calcular os primeiros itens. No total, são 595 cadeiras e cada ingresso custa 50. Então, aí você efetuando a multiplicação, você vai achar a renda total. Toma cuidado para não cair na pegadinha dos exercícios que são bem parecidos. Por exemplo, a alternativa A é 29.750. A alternativa B é 2.975. Perceba que só tem a diferença de um zero lá. E a mesma coisa com a C e a D. É 28.750. E a alternativa D é 2.875. Então, toma cuidado para não cometer algum erro de cálculo, para não cair nas pegadinhas. Bom, a atividade 9. É um exercício bem tranquilo, mas a interpretação, às vezes, o pessoal dá uma enroscada aí. Vamos lá. O escritor escreveu em um certo dia 20 páginas de um livro. A partir desse dia, ele escreveu a cada dia tantas páginas quanto havia escrito no dia anterior, mais 5. Se o escritor trabalhou quatro dias, então ele escreveu, está lá, as opções, as alternativas. O que a gente tem que perceber? É a interpretação desse texto que está na segunda e na terceira linha, que é o... Ele vai escrever o tanto de páginas que ele escreveu no dia anterior, mais 5. Isso significa o quê? No primeiro dia, ele vai escrever 20 páginas. No segundo dia, ele vai escrever o mesmo tanto de páginas, mais 5. Ou seja, 20 mais 5. Vai ser 25 páginas no segundo dia. No terceiro dia, vai ser o tanto que ele escreveu no dia anterior, mais 5. Ou seja, 25 mais 5, que é igual a 30, certo? E no quarto dia, que é o último dia que ele trabalhou, vai ser o mesmo tanto que ele escreveu no anterior, mais 5. Ou seja, 30 mais 5. Então, dá 35 páginas. Então, significa que a cada dia ele aumenta 5 páginas deste livro aí. Para saber o total, nós vamos ter que somar todos os valores. Então, já deixei aí para vocês. Essa é mais tranquilinha, né? Bom, a atividade, o exercício 10, da Obermeth, Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública. Na adição ao lado, o símbolo, que é o paus, né? Que a gente chama o naipe de paus no baralho, representa o mesmo algarismo. O algarismo, só para lembrar, são os símbolos, os primeiros símbolos que provavelmente o homem usou para contar, que é os símbolos de 0 a 9. Aí, para você formar um número, você precisa de dois algarismos. Por exemplo, o número 12, ele é formado pelo algarismo 1 e 2, tá? Bom, e aí, continuando, qual é o valor desta operação? Que é o paus vezes o paus mais o paus de novo. Ou seja, o número vezes ele mesmo, mais ele novamente. E aí, tem o valor para a gente descobrir aqui, de uma adição. E precisamos resolver esta operação para saber qual é o valor. Então, primeiro, nós vamos descobrir o número que está faltando aí. E esse símbolo, ele se refere ao mesmo algarismo. Coloquei todos os algarismos aqui. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou testar um 1, para vocês verem como é que faz. E aí, depois, se vocês pegarem a ideia, aí vocês tentam achar qual é o dígito que está faltando. Vamos supor que eu imagine que seja o número 5, tá? Então, primeiro, eu vou fazer a soma aqui. 7 mais 5 dá 12, vai 1 aqui, certo? E aí, eu vou substituir o 5 no espaço que está faltando. Então, se eu fazer a soma, 5... Eu vou fazer o 1 mais 9 primeiro, não é mais fácil. O mais 9 dá 10. Com 5, 15. Então, aqui dá 15, sobe 1, certo? Somando aí, vai ser 1 mais 4 dá 5. 5 mais 8 dá 13. Então, significa o quê? Substituindo o 5 no espaço que estava faltando aí, eu consegui preencher 5. Embaixo deu 5, só que do lado deu 3. Então, significa que o 5 não é. Porque, se fosse o algarismo verdadeiro, ele teria que dar no espaço que está faltando sempre o mesmo dígito. Então, isso não é verdade. Uma dica que eu dou para vocês poderem resolver esse exercício é pegar a primeira coluna. Perceba que, independente do número que eu for substituir aí, do algarismo que eu for substituir, eu tenho o que subiu 1 na coluna da centena. E esse 3 sempre vai aparecer, independente do número, certo? Então, já dá para matar o exercício pela parte que eu fiz. Mas, se você não entendeu, pode substituir nos valores. Tem que achar, no espaço que está faltando, tem que ser o mesmo número. Aí, no caso, ficou 5, 5 e 3. Não é o mesmo algarismo, tá? Bom, continuando. Depois que você achar o algarismo, você vai substituir aqui, por exemplo, nesse espaço que eu deixei branco, você vai substituir o número quando você conseguir achar o mesmo algarismo para todos os espaços. Fazer o número vezes ele mesmo, mais ele novamente. você vai encontrar as alternativas lá. Bom, o último exercício, o exercício da ETEC de 2017. É bem tranquilo de fazer, porque só vai envolver as operações básicas. O quadrado mágico é uma tabela quadrada composta por números inteiros. Ou seja, não pode ter número com vírgula. Consecutivos a partir do 1. O que significa um consecutivo? É um a mais que o outro. Por exemplo, consecutivo de 1, o próximo é o 2. Depois o 3 e assim vai. em que a soma de cada coluna e de cada linha e de cada diagonal são iguais. Esta soma é chamada de número mágico. Aprenda a encontrar o número mágico de um quadrado 3x3 conforme a figura. Então, está aí a figura, certo? Vamos ver aqui a continuação do texto. O quadrado mágico 3x3 possui nove posições. 3x3, 9, certo? Portanto, ele deve ser preenchido com números de 1 a 9. Sem repetição. Então, não pode repetir. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número mágico pode ser encontrado seguindo dois passos. Então, a questão vai ensinar a gente como calcular. Então, vamos lá. O passo 1 é encontrar a soma dos números. Então, como estamos fazendo 3x3, a gente tem que somar de 1 até 9. Então, ele fez a soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somando tudo, dá igual a 45. O segundo passo é fazer o quê? Dividir a soma encontrada pelo número de colunas existente no quadrado. No caso do quadrado 3x3, os nove números estão agrupados em três colunas. Então, o que ele fez aí? Logo, o número mágico será 45, que é a soma de 1 a 9, dividido por 3, que dá 15. Significa o quê? Que no quadrado 3x3, todas as somas de colunas, linhas e diagonais têm que ser igual a 15. Essa que é a magia do quadrado mágico, certo? Bom, aí o que ele pede? Ele pede para a gente fazer uma outra coisa. Em condições semelhantes, o número mágico do quadrado 4x4 será igual a... Então, aí tem as alternativas, certo? Bom, eu coloquei aqui essa mais superficial, que eu acho que vocês conseguem fazer. Então, o primeiro passo, 4x4 dá 16. Então, tem que ter 16 números para preencher o quadrado mágico 4x4. Então, significa que a gente tem que somar de 1 até 16. Como na questão ele deu a soma de 1 até 9, então eu já deixei indicado aqui para vocês. De 1 até 9, 45. Então, você não precisa fazer de 1 até 9 novamente, que já foi dado no exercício. Você vai pegar do 45 e em diante. Então, 45 mais 10, mais 11, mais 12, mais 13, mais 14, mais 15, mais 16. Então, você vai somar todos esses números para ver quanto vai dar a soma de 1 até 16. Feito isso, você vai fazer o passo 2. Qual é o passo 2? Pegar o resultado da soma e dividir por 4. Então, por exemplo, se der 100, você vai pegar 100 e dividir por 4. Esse vai ser o número mágico, que vai ser uma das alternativas que estão lá nas questões. Tudo bem? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Aí, a gente tenta ajudar vocês a solucionar as questões aí dessa segunda parte da aula, tá bom? Um abraço a todos. Até!